A próxima entidade policial a destinar é a Polícia Civil do Estado da Paraíba, que tem como lema Investigação Efetiva Sociedade Protegida. É uma instituição operativa da Secretaria da Segurança e da Defesa Social da Paraíba e foi criada há 38 anos, no dia 21 de agosto de 1981, pela Lei Estadual 4.273. Suas funções constitucionais são investigar e apurar casos de indicações penais, além de exercer as funções de Polícia Judiciária. É regida pela Lei Complementar nº 85B-2008, que dispõe sobre a organização da instituição definindo carreiras, direitos e suas obrigações. A instituição é dirigida pelo Delegado de Oliveira, que hoje tem como chefe o Delegado Isair, Delegado-Geral Isair José Doutas Roberto, seguido pela Delegada-Geral Adjunta, Cassandra Maria Duarte de Marais, responsáveis pela integração... Responsáveis pela integração de três superintendências nas cidades de João Pessoa, Campina e Marques, e 22 de delegacias sexuais de Polícia Civil, distribuídas por todo o Estado para a igreja. A organização da Polícia Civil do Estado também é pronta e contém as unhas delegacias especializadas da União, nas quais, os fãs saíram também, em todo o território do Estado, abrindo atualmente 14 delegacias especializadas e um núcleo próprio de contato de violência do resto da União. E o efetivo da Polícia Civil é composto por aproximadão de 2.200 policiais, entre delegados de polícia, agentes de investigação, extremos, agentes operacionais, agentes de telecomunicação, pedidos oficiais, técnicas em perícia, população pistas e necroponistas. no Instituto da Polícia Civil, que está organizando a Polícia Civil da Polícia Civil, a Câmara da Polícia Civil, realizando a polícia de locais de truí, em pedacinho e em torno de regadão, regadão da Polícia Civil, que são visões de regadão, a polímias, taxicológicas, vestígios e horários que estão em perigo. A União do Sul tem um deputado e atestado por 2.000, através de 6.5 núcleos, localizados nos municípios de Junta Soa, Campinha Grande, Guarabira, Patos e Cajazeiras. Para atender a população, a Polícia Civil tem delegacias distritais, delegacias de comarca, delegacias municipais e delegacias especializadas. Essas são responsáveis pelas investigações criminais de fatos delincuosos ocorridos em território paraibano. No ano de 2018, a Polícia Civil atendeu a população paraibana, registrando 186.548 aborrências policiais. No restrito cumprimento de suas prerrogativas institucionais, estabelecidas pela Constituição Federal de 88, a Polícia Judiciária paraibana instalou, em 2018, mais de 19 mil critérios policiais, mais de 10 mil termos circunstanciados da polícia, mais de 3 mil procedimentos especiais de menino e frator, totalizando mais de 30 mil procedimentos policiais. No combate efetivo à criminalidade no Estado, a Polícia Civil ainda cumpriu, no ano passado, 1.400 mandados de prisão, contribuindo direto à morte para a redução dos índices de criminalidade, trabalhado, especialmente nos filhos de homicídio, que até abril deste ano tem um percentual de 55% de resolução, uma das melhores taxas do país. Ainda no ano de 2018, por intermédio do Instituto de Polícia Cívica, a Polícia Civil realizou mais de 6 mil provisões, relacionadas à criação de substâncias incontestentes e mais de 2 mil em armas apreendidas. A cada ano, são feitas cerca de 7 mil exames legais, somente no núcleo de João Pessoa. Em todo o Estado, são recebidas por ano aproximadamente 3.500 armas para exame e são emitidos 20 mil atestados de antecedentes criminais e mais de 200 mil carteiras de identidade. Desde 1992, a Secretaria de Segurança disponibiliza atendimentos diversos na área de saúde de humanas para os policiais e seus dependentes. Neste primeiro semestre, o núcleo de saúde já realizou aproximadamente 4 mil procedimentos. ASSIM 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 Legenda por Sônia Ruberti